O mais importante não é na quantidade de canal que eu tô, mas é que jornada, que experiência eu tô oferecendo pra esse consumidor. Olá, meu nome é Aldo Pacheco e estarei à frente esse ano de Talks Now, no segmento de retail e e-commerce. E hoje pra chegar já com o pé na porta, já pra arrebentar com tudo, a gente vai falar sobre as tendências do e-commerce com um grande amigo Samuel Gonzalez e um monstro aqui do e-commerce, Gustavo Chapchap, que vai estar me ajudando a conduzir esse papo aí, que a ideia é que esse papo seja um papo mesmo, um bate-papo entre colegas de e-commerce aí. Pra gente falar sobre tendências, sobre como que tá essa retomada, como que as coisas estão andando. Então, assim, Samuel, seja bem-vindo, Gustavo, seja bem-vindo e todo mundo pronto pra essa nova temporada do Digital Talks Now? Fala, Aldo. Cara, antes de mais nada, obrigado, obrigado mesmo pelo convite, prazer imenso estar aqui com vocês, te rever, ainda que aqui na telinha ainda, se Deus quiser logo a gente vai se ver presencialmente. Rever o Chapchap também, um grande amigo aí que esse mercado me deu. Pô, tô muito, muito feliz, acho que vai ser um bate-papo bem gostoso aqui. É legal estar aqui, obrigado pelo convite, a gente vai discutir aqui o que a gente costuma discutir pelo telefone, é um assunto que tá fervilhando aí, não é só agora o pessoal do e-commerce, né? É o pessoal do varejo mesmo e das indústrias, entendendo como é que vai funcionar essa nova jornada de consumo. Eu acho que a gente tem um desafio grande, mas a gente tem um horizonte bem azul pra navegar no e-commerce do Brasil. E eu acho que aproveitando já pra gente começar com esse papo aí legal, o Gustavo já trouxe uma coisa legal que eu tenho batido muito, que cada vez mais a gente tá deixando de falar e-commerce, né? E tá transformando tudo na mesma... É o varejo que tá se transformando e tem meios digitais pra atender e cada vez mais a gente, o consumidor que tá decidindo como é que vai ser a próxima compra, né? E nós temos que estar prontos pra esse consumidor. E com esses novos modelos, vamos dizer assim, de venda, que nos últimos anos a gente viu o pessoal vendendo por WhatsApp, vendendo de qualquer maneira, aprendendo a se virar com uma situação adversa. Samuel, eu queria trazer pra ti, Arthur, que é um especialista que vem do mercado já de e-commerce, muito... Lançou um livro falando sobre ERP, sobre processos, e depois lançou um livro junto com o Marujo falando sobre e-commerce como um todo, né? Sobre toda a construção do e-commerce. Como é que tu enxerga essa coisa que foi meio goela abaixo, assim, e que tá mirando, assim, pra um futuro de aceleração muito rápida? Aldo, a gente, entregando aí um pouco da minha idade, apesar dessa carinha de 25 anos aqui, né, que eu mantei, mas esse ano eu faço 25 anos de e-commerce, e aí vou até ter que mudar essa piada agora, pra não ficar muito coincidente o número. Mas, cara, é impressionante, né? Se os últimos dois anos foram anos realmente de muita aceleração, né? A gente pensar que 2020 a gente passou dos 100 bilhões de faturamento em e-commerce, uma participação de mais de 10% no mercado de varejo de uma forma geral, e 2021 a gente já tem números aí da Neotrust apontando pra 161 bilhões de faturamento. Então, realmente é um crescimento muito maluco, e isso converge muito com o negócio que eu venho falando ali desde 2013, a tal da Omniera, o Omnichannel, né, e que cada vez mais ficou claro, existe um consumidor, e esse consumidor, dependendo do momento, dependendo da conveniência, dependendo da situação, dependendo de uma série de fatores, ele vai comprar presencialmente, ele vai comprar online, e cada vez mais a gente vai ver isso acontecer. Então, pra ele não faz mais, não tem mais distinção quando a jornada começa no e-commerce e termina presencialmente, ou quando começa presencialmente, termina online, quando começa no telefone, fiz uma compra segunda-feira, eu comecei a compra no telefone, terminei essa compra num link de pagamento, eu concluí a compra num link de pagamento, né, e depois fui retirar na loja. Então, assim, eu passei por no mínimo três canais ali, você falou do WhatsApp, foi um dos canais que eu usei, né, e naturalmente eu fiz isso com a menor, né, com o maior desprendimento possível. Então, acho que cada vez mais a gente, essa coisa não se confunde mais, ela prova que não havia distinção entre e-commerce e o varejo, né, e que o que faltava de fato eram boas experiências, as empresas eventualmente estavam brigando, lá tinha silos dentro dos negócios, separando o e-commerce e o varejo, à medida que isso foi se juntando, foi se fundindo, ficou muito mais simples para o consumidor. Fico muito feliz que, depois de nove anos aí, defendendo a bandeira do Omnichannel, eu estou aqui falando que, ó, está legal, está funcionando. Está muito bom mesmo. É, tem um ponto aí, né, Samuel, que é, assim, a jornada do cliente já não é linear, né, e a gente costuma falar aqui, né, que é, o, o, a tecnologia é o motor dessa mudança toda, porque tudo isso para acontecer tem que ter uma integração dos sistemas, tem que ter essas ferramentas de mensageria funcionando, tem que ter o link de pagamento com checagem de risco e uma série de coisas, mas é o consumidor que está no comando, né, se tudo isso acontecesse e o consumidor falasse, eu não quero, não ia dar certo, né, a gente está vivendo a pandemia onde as pessoas que ficaram com maior restrição de circulação foram as pessoas mais velhas, que eram mais resistentes a compras digitais, e elas descobriram que, ok, dá para comprar digitalmente, e aí as empresas brasileiras começaram a se preparar para vender digitalmente, e, de repente, foi algo dentro dessa tragédia toda positivo, porque tem uma geração nativa digital pronta para consumir, que, cara, quando a gente olha para essa jornada não linear, a gente pode fazer uma comparação aqui que foge um pouco do e-commerce, mas a gente assistia televisão aberta também entregando a nossa idade, a gente tinha que entrar em acordo com as pessoas, a gente tinha que aguardar comerciais, e a gente perdia caso a gente não estivesse naquele momento na frente da tela. Agora a gente assiste o que quer, no momento que quer, no dispositivo que quer, na ordem que quer, no idioma que quer. E essa pessoa que está atrás dessa tela é poderosa, então ela quer consumir nos lugares também desse jeito. Quando a gente vê esse número de crescimento de faturamento exponencial, eu acho que tem uma questão de fundo aí, que é a influência do digital na compra. Então, assim, o Samuel mesmo, posso comprar fisicamente, mas acho que dificilmente hoje alguém compra algo fisicamente sem ter um mínimo de influência digital, sem minimamente ter pesquisado alguma coisa. Então, assim, se a gente for olhar a penetração do e-commerce no varejo, no Brasil ainda é pequena, na faixa dos 10%, 9%, 10%, só que a influência do digital deve dar uma cobertura muito maior, quase 90%. Ah, eu tenho certeza disso. Eu acho que pela primeira vez na vida, a gente está vivendo uma era onde o consumidor é que decide a compra. Antes a gente tinha aquelas propagandas, compre batom, compre batom, liquidificador é R$ 59,90. Hoje tu não vê mais isso. Hoje tu vê uma pessoa mandando tu ir para o site, para te continuar a tua jornada, e, de repente, quando tu for no shopping, tu vai ver aquela loja e vai executar, vai finalizar. Aquela compra começou lá atrás, assim, há muito tempo. E é a primeira vez que a gente vê isso no varejo, né? E eu acho que o grande responsável disso foi o e-commerce, por trazer métricas, por trazer coisas que são totalmente mapeadas e tudo mais, e foi entregando para o varejo, eu acho, essa condição. E aí vai, já emendando isso daí, bom, há 13 anos, em 2013, tu começou a falar da Omniera, e a gente viu a consolidação disso há pouquinho tempo. E o que tu me diz dessas tendências, do que a gente está vendo aqui de social commerce, de live e-commerce, o que disso tu acha que é moda, Samuel e Gustavo? O que vocês acham que é moda, ou o que é, o que vem para ficar mesmo, que a gente tem que pensar assim, olha, quem está assistindo aí, presta atenção, porque isso daí é o ouro do tesouro do pirata. O Aldo, olha, eu vou contar com um pouquinho mais de detalhes essa experiência que eu tive essa semana, tá? E muito em função de justificar um negócio importantíssimo que o Gustavo falou. A minha jornada começou no digital, tá? Então eu fui lá, acessei a loja, pelo nome da loja, eu sabia onde eu queria comprar, sabia o que eu queria comprar, eu fui lá e acessei. Quando eu cheguei lá na loja, ele tem o produto, as fotos, a descrição, fala tudo e tem o preço, tá? E não tem um botão comprar. Falei, cara, que negócio estranho é esse? E aí, do lado tem um telefone para você ligar. Cara, está muito esquisito, quero entender, estou gostando. Que é a coisa da curiosidade do pesquisador. Eu sou um curioso, né? Liguei. Quando eu liguei, o cara me atendeu, ele falou, não, que é o seguinte, aqui a gente tem uma proposta de valor de um atendimento super premium que não pode ser entregue pelo e-commerce. A gente entende que isso não pode ser. Então, assim, eu não sou um vendedor, eu sou um concierge. Então, eu vou te ajudar nessa jornada. Então, eu falei para ele o que eu queria, e ele foi lá e falou assim, você me dá alguns minutos que eu vou te mandar algumas fotos, manda algumas fotos, manda umas descrições, não sei o quê. Então, assim, começou no digital, eu fui para o Televendas com esse cara. E do Televendas, esse cara falou, eu falei, não, estou convencido, ok, como é que eu pago agora? Imaginei que ele ia falar, está aqui o número de um Pix, faz um Pix. E daqui a pouco ele falou, não, não, eu vou te mandar no WhatsApp, esse teu número eu já identifiquei aqui, no nosso sistema tem um WhatsApp, eu vou gerar aqui um link de pagamento. Mas para gerar o link de pagamento, antes eu preciso cadastrar você aqui no nosso sistema. Então, passou um link, tinha um formulário, eu preenchi meus dados, esses dados eu recebi pelo WhatsApp o link de pagamento, fiz o pagamento, quando eu terminei de fazer o pagamento, no WhatsApp veio a nota fiscal. Daí uma hora, mais ou menos, veio o código de rastreio. Então, olha que interessante. Era um e-commerce, só que ele humanizou, ele humanizou uma ponta do negócio, só para falar assim, cara, a gente está fazendo diferente. Então, assim, por que eu estou contando esse negócio para responder a tua pergunta, Tauro? Cada vez mais a gente vai ver que o número de possibilidades de canais, eles estão crescendo. Então, hoje, o número de marketplaces gigantes no Brasil, nós estamos falando em 20, não é mais 5 ou 6, nós estamos falando em 20 caras. Com uma influência bem grande de caras de fora, pensa que o Alibaba, a quinta melhor economia para isso no mundo, é o Brasil, sendo que ele tem presença em 190 países. Então, por aí, você tira um pouquinho da dimensão. 74% do mercado brasileiro está ali, do volume de compra está vindo dali. Está vindo do marketplace. Vai entendendo isso. Então, assim, canal, a gente vai ter um mundo. E eu, enquanto lojista, o cara que está sentado ali na cadeira de lojista, ele vai ter que fazer um exercício muito grande de definir a jornada. De novo, quero conectar ali com o que o Chapo falou. Então, o mais importante não é na quantidade de canal que eu estou, mas é que jornada, que experiência eu estou oferecendo para esse consumidor. Bom, falando em Omnichannel há nove anos, eu passo por isso essa semana, eu chego aqui e eu dou meu depoimento aqui. Mas isso é o mais legal de tudo, né? É, mas é perfeito, cara. O cara criou uma jornada, o cara criou uma jornada que me envolveu, entendeu? Então, assim, isso é muito... Eu não era mais um cara que friamente foi lá e comprou. Não, eu tive o atendimento, eu passei por tudo, mas eu fechei tudo um ano. E eu decidi ir na loja para retirar pelo simples motivo de que eu queria olhar aquilo tete a tete, porque senão eu teria recebido ali no mesmo dia, no dia seguinte, eu teria recebido na minha casa. Então, assim, cada vez mais, a questão toda não é o live commerce, a questão toda não é o cross border, a questão toda não é o canal, a questão toda não é se eu vou vender no marketplace, na minha loja, ou no cross border, no live commerce, a questão toda é, cara, o que faz sentido, quais pontos de contato, quais touch points fazem sentido para a jornada que eu quero oferecer para o meu consumidor, e se eu entendi isso, eu preciso montar a melhor jornada possível. A Chapa falou muito ali do streaming, né? Que é exatamente isso. O cara falou assim, qual que é a melhor jornada? A melhor jornada é o cara começar a assistir por aqui, continuar assistindo pelo desktop, e depois, quando ele chegar na TV dele, ele terminar de assistir, entendeu? Eu usei três canais diferentes para concluir a jornada, e isso é muito transparente. Definitivamente, não é mais o canal, né? Não, não é. Perfeito, sabe o que eu falo. Eu fiz um, esses dias, eu tive um treinamento em company para uma loja de esportes, e aí eles vendiam via WhatsApp. Então, assim, a demanda era fazer um treinamento de vendas via WhatsApp. Eu falei, legal, mas como é que o cara chega até o vendedor, né? Da loja física, porque é muito difícil para eles concretizarem que tipo de pessoa está do outro lado da tela, que essa eu acho que é uma barreira que a gente vai ter que vencer. Então, eu estou vendo um número lá, mas quem que é meu cliente? É um senhor, é uma senhora, é alguém jovem, né? E aí ele falou, não, chega tudo pelo e-commerce. Então, a gente tem um botãozinho lá, a compra pelo WhatsApp no e-commerce, ou em produtos mais complexos, que eu achei uma solução inteligente, a gente tem lá o comprar, e embaixo tem o fale com o especialista. E aí, beleza, usamos o exemplo de uma bicicleta. Pô, bicicleta, cara, para mim que não conheço de bicicleta, é tudo igual. A de mil, a de dois mil, a de três mil, se for o desenho igual, é igual. Cinquenta mil? É, eu não cheguei aí. E-commerce não está dando esse dinheiro todo. Aí, beleza, aí eu conversei com ele, saiu uma loja grande, que não tem em vários lugares, então você tem que fazer um deslocamento um pouco maior caso você vai na loja física, e tal. E eu fiz a experiência, fiz que nem o Samuel, entrei lá no e-commerce, pum, a gente só conseguiu, eles só conseguiram entender a hora que a gente trouxe a jornada inteira. então, para entrar no e-commerce, o consumidor passou por tudo isso, um monte de dispersões, e isso, e aquilo, aí ele selecionou o produto, olha quanta coisa tem aqui, e ele clicou nesse botão que está escondido, então ele está muito afim de comprar, ele está com dúvida. Aí, passa por um bote, e depois chega no vendedor. Falou, nossa melhor loja atende em quatro minutos. Quatro minutos é um bom tempo? Falei, não, porque o cara já passou pelo bote. Imagina que eu pego o carro, saio, passo por uma avenida, desvio de um monte de coisa, estaciono, desço, vou até a sessão, e o cara fica de costas quatro minutos. Quatro minutos. Falei, cara, quatro minutos, o cara está no computador. Eu trabalhava com revistas, a gente dizia que um anúncio de revista semanal era visto por cinco pessoas, mas ninguém navegava em abas, né? Tipo, agora fica, pisca, tem 300 mil inspeções, quatro minutos, você já gastou aquele dinheiro, entendeu? Você ia gastar na... Você esqueceu o que você ia comprar, né? É, exatamente. Exatamente. E quando a gente fala assim, o que vai ficar, eu acho que é muito do que o Samuel falou, concordo plenamente, assim, é a parte da jornada, entender. O live commerce é eficiente? Depende para quem, porque o live commerce, pelo menos, você tem que ter audiência. Então, vai ficar eu falando lá sobre sofá, ninguém vai assistir. Mas o live commerce é uma coisa antiga, existia um negócio chamado Shop Tour, que era um live commerce, entendeu? Era igualzinho. Como mais antigo ainda, tinha medalhão persa, cara. É, o medalhão persa. Na minha época não, hein? É. Eu não lembro também, eu falei só com a educação, que eu concordei só. Eu também, porque estava no script aqui, por isso que eu... Ah, é verdade. Só para... Só para... Acho que para a gente fechar essa coisa aí, porque assim, tem um desafio grande, uma oportunidade maior ainda, né? O grande desafio é que tem que testar muito, né? Para entender o que, de fato, faz sentido para o seu consumidor, né? Então, canal, geladeira, a tua geladeira, daqui a pouco, daqui a alguns anos, vai ter uma tela, né? Touchscreen, para você comprar por lá, né? A multimídia do teu carro vai vender. Se você pegar a Fiat Toro 2022, né? Tem um negócio lá chamado Car Pay, Car Pay, pagamento do carro, no multimídia da Fiat Toro, que é a Stellantis, que é a nova dona da Fiat e do grupo Peugeot Strain. A Stellantis colocou esse troço lá, experimental, mas hoje você consegue comprar na tela do multimídia e pagar com a placa do carro, tá? Canal, entendeu? Nós estamos falando do console do videogame que vai vender a roupa que o personagem do game está usando e você vai comprar esse troço. Então, você vai comprar no console. 4% do mercado de mídia no mundo, né? No mundo. Imagina a mídia. Então, a hora que esse cara começar a vender a camiseta que está lá e tangibilizar isso numa caixinha, numa entrega na casa das pessoas, tem um mundo gigante, tá? E aí, não vou nem falar de Alexa, né? De voice, porque, cara, é bizarro. Essa briga é um negócio maluco, porque você pergunta para ela a receita e ela pergunta se algum dos ingredientes está faltando, se estiver faltando. Ela não só sabe que está faltando, mas ela coloca no carrinho. Então, assim, a questão toda é canal vai ter um monte, eu preciso entender dentro desse desafio, através de testes, o que que faz mais sentido para o meu consumidor. Por outro lado, uma oportunidade gigante de me conectar cada vez mais e fazer relacionamento cada vez mais de forma mais tangível pelo número de canais que a gente tem. Então, assim, acho que hoje vale muito a pena para qualquer, não à toa, você tem todo mundo criando os seus labs da vida há alguns bons anos dentro do varejo, né? Cada vez mais, principalmente em empresas que eu sou conselheiro, que eu faço conselho, eu falo, você não tem um lab, você não está fazendo experimentações ainda, por que você não está experimentando as coisas, por que você faz projeto de dois anos ainda, né? Por que não tem MVP aqui dentro? Então, cada vez mais a gente vai tangibilizar esse tipo de coisa, porque eu preciso ali em três meses testar, ver se deu certo, melhorar, e se deu certo, eu continuo, se não deu certo, eu mudo a jornada, tiro aquele touch point, coloco um outro ponto de contato, porque toda hora vão aparecer novos pontos. O mais importante de tudo isso é o foco, lembra, Omnichannel é consumidor no centro das estratégias. Que estratégia você define? O importante é você ter claro que esse cara precisa estar no centro o tempo todo. Ô Samuel... Isso daí valeu, eu acho que o nosso papo inteiro, eu acho que nesse recorte aí de definir, de falar que o consumidor está no centro de verdade, não essa coisa que todo mundo diz, o consumidor sempre esteve no centro. Ah, sim. Mentira, tá? Balela. É, balela, balela. E a história é, começar a escutar um pouquinho mais para te entender onde é que o teu consumidor está no momento X, né, Samuel? E o Gustavo falou uma coisa aí que me pegou, quando ele chegou falou assim, ah, live e-commerce, mas tem que ver se o teu canal é aderente, se o teu cliente é aderente a isso, se tu tem audiência a isso, principalmente. E eu vejo um monte de gente querendo fazer coisa, mas com uma audiência muito pequena. E eu vejo dando muito certo em alguns canais como o B2B, onde tu não precisa de uma audiência muito alta, mas tem um ticket mais alto. É qualificada a audiência, né, Alna? É. Então, a coisa que daí eu me deparo nisso, assim, como o Samuel falou, canais nós temos um monte, mas daí o Sharp chegou e colocou. Mas nós precisamos também pensar se o meu cliente é aderente a tais tecnologias. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que é assim, é uma coisa que para mim já passou do tempo, mas que agora que está começando a sair da casca, o nosso consumidor está dentro das redes sociais, em sua grande maioria, tá? Mas as redes sociais ainda não são próprias para compra, elas não, o social commerce ainda não é uma realidade em todos os lugares do mundo. Existem alguns testes, TikTok fazendo bons testes, mundo afora. Eu acredito que a gente já está alguns anos atrasado na relação, porque essa necessidade de compra dentro do canal já existe há muito tempo. O que vocês acham, vocês dois, como especialistas também desse mercado, e como consumidores, o que vocês acham desse atraso, entre aspas, do social commerce virar uma realidade, ou terminar uma venda dentro de uma rede social? Vou deixar para o chat aí, que eu esqueci disso. Eu acho que tem uma bola dividida aí, porque assim, a diferença, quando tem muito gestor de e-commerce que olha nos números lá e olha, e está o buscador convertendo muito, mas é uma conversão, às vezes, que a rede social trouxe uma conversão assistida, porque assim, na rede social eu não consigo buscar lá aquele anúncio que eu vi, e na rede social pressupõe-se que eu não estou em momento de compra, eu posso provocar o momento de compra, mas eu não estou lá para comprar, a não ser que eu esteja numa live commerce, por exemplo, que a gente conversou agora há pouco, mas eu não vejo muito o Brasil atrasado, assim, porque o brasileiro é muito criativo, você passa no farol, o cara vende pano de prato no Pix, você vai no sorveteiro da praia, ele vende no Pix, ele tem um cartãozinho, você pode encomendar e comprar, ele faz como se fosse na sua casa, caso for perto da praia, então assim, eu não enxergo muito esse atraso, o que eu enxergo é que o brasileiro, o consumidor brasileiro e o empreendedor brasileiro adaptam essas mídias, a gente fez o Orkut, que é um dos 10 maiores fracassos do Google, que é um sucesso no Brasil, a gente olha o WhatsApp, é na Índia e no Brasil que ele funciona assim, a gente comete vários atos falhos, então o que eu acho que está faltando um pouquinho é justamente esse entendimento entendimento do consumidor, eu vou bater nessa tecla de novo, entendimento de quem que é o público e qual o momento, a gente já passou por um momento de pandemia, a gente fala aqui de três P's do novo varejo lá, que é a tal da personalização, da proximidade e da privacidade, a privacidade vai trazer a confiança, a proximidade é importante porque assim, antigamente, como o Samuel falou, você pegava um cliente e carimbava ele, esse aqui é do online, esse cara aqui é do físico, agora não adianta nem só isso, porque por exemplo, hoje existe uma grande conveniência de eu comprar perto de onde eu estou trabalhando, só que aconteceu a pandemia, agora eu só vou no escritório mês de semana, essa conveniência acabou, se o lojista não souber que essa conveniência para mim não é mais uma grande vantagem, ele vai continuar anunciando, 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 e isso transmite para as redes sociais, que tipo de linguagem que eu vou fazer, para que tipo de cliente eu vou fazer, que tipo de influenciador eu vou contratar, se eu vou contratar um influenciador ou se eu vou tratar um nano, um influenciador, e a gente está bem nesse momento de olhar e falar assim, a rede social não converte, isso a gente ouve direto, tudo bem, o Neymar também não faz gosto se ninguém passar a bola para ele. Nada converte sozinho, essa é a primeira regra de tudo. E aqui é difícil, porque o dia é corrido, você olha na rede social alguma coisa, você olha, legal, gostei, mas estou aqui fazendo reunião com vocês, não vou comprar nada agora, a hora que eu for procurar, eu vou procurar no Google, se a métrica do cara não estiver calibrada lá, ele vai falar, ele entrou no Google, então para de investir na rede social e investe no Google, mas eu jamais procuraria se eu não tivesse sido provocado na rede social. Então eu não vejo muito, eu entendo que tecnologicamente, na parte de organização, a gente está bem improvisado, mas o consumidor brasileiro é engajado e de qualquer classe, a gente viu agora essa parte de auxílio emergencial, o cara tinha uma conta online, entendeu? O cara tinha um celular, o cara não tinha dinheiro para comprar nada no supermercado, mas ele tinha um celular e o celular é rede social, 58% das pessoas tem uma mudança radical agora que a rede social vai ganhar mais relevância. Quem não trabalha com computador, não tem computador, só tem computador quem trabalha com computador, você tem alguma profissão, pode procurar alguém, e fala, você trabalha com computador? Não, não tem computador, ele só tem o celular, e no celular o que ele olha mais? Rede social, rede social. Ah, ele entra no portal? Entra, quando é linkado pela rede social. Ele entra no e-commerce? Entra, quando é linkado pela rede social. Então eu vejo que ainda tem muito espaço para a gente crescer, mas assim, tem que tomar um cuidado enorme, porque assim, não adianta eu ficar fazendo dancinha lá, o Samuel acabou de falar, o concierge falou, a gente tem uma proposta de valor, então qual que é a minha proposta de valor? Ficar fazendo um monte de dancinha lá? Ah, posso vender para aquele público, mas, falar que é legal e tal, mas não é isso que eu estou procurando, entendeu? E nada contra quem esteja procurando, se é o público aderente, ok, entendeu? Acho que só complementando aí com uma visão um pouco mais externa, concordo para caramba com o Chape, e aí, cara, eu fico olhando que hoje, muito diferente de 25 anos atrás, estar, ter presença num canal, tem um custo marginal muito próximo de zero, tá? Então, assim, muito diferente, Aldo vai lembrar aí, né, 20 anos atrás, o custo de mídia era outra realidade, entendeu? Assim, o custo que a gente tinha para comprar, o Chape vai lembrar aí, uma plataforma de, era outra realidade, né, o custo deu, eu lembro da história que a gente foi fazer o primeiro e-commerce lá 25 anos atrás, e aí precisava de um webmaster, esse cara era impagável, e aí precisava de seis programador, precisava de um DBA, era uma estrutura, né, esse custo, o custo marginal de ter um novo canal hoje, é muito pequeno, e eu consigo experimentar, e se não deu certo, eu comprei, eu não precisei comprar nada, eu aluguei, é um SaaS, e vida que segue, eu vou lá e desligo aqui. A palavra é experimentação, né? Experimentação, tá? Então, assim, agora, onde é que está a grande sacada, no meu ponto de vista, e aí, me desculpem, o pessoal que está assistindo aí, se não concordar com o meu ponto de vista, mas, no meu ponto de vista, a grande sacada... Polêmica, polêmica, olha lá. Atenção, atenção, bota um negócio aí, polêmica. A grande sacada, no meu ponto de vista, é a audiência, né? Então, assim, o que que isso quer dizer, de fato? Vamos pensar, eu dei o exemplo da Alexa, vamos pensar, então, no motor, na Amazon, tá? Então, o motor é, eu vendo o Prime, junto com isso, eu vou te dar frete grátis, em milhões de compras, produtos, né? Anúncios, vou te dar entretenimento, porque todo dia você vai entrar no entretenimento, e desse entretenimento, você vai conseguir lembrar da Amazon todos os dias, e vou te dar a Alexa, que você comprou lá o gadget, mas a inteligência eu tô te dando junto nesse negócio, que tá conectado ao Amazon Music, que, entendeu? Então, assim, a questão toda é, como é que eu amarro os pontos da jornada, pro consumidor não perceber que tem uma jornada, tá entendendo? Então, assim, o papo todo é, quando eu converso com a Alexa, é, quando eu converso com a Alexa, eu, eu, eu sei que é a Amazon, e talvez eu até prefira comprar na Amazon, porque eu gosto da Alexa, entendeu? Mas, aquilo foi inserido no meu dia a dia, com um propósito que não necessariamente as pessoas percebem, vamos sair desse cara, e vamos para o Mercado Livre, Mercado Livre, você entra lá, tem um pop-up gigante, dizendo assim, ó, se você assinar Disney Plus e Star Plus, você ganha um monte de benefícios no Mercado Livre, aí você fala assim, quanto é que custa? Ele fala, 13,90 por mês, aí você fala assim, e deixa eu conferir, pra ver se o Mercado Livre não tá me cobrando mais caro, né? Aí você vai lá no Disney Plus e Star Plus, custa 46,90, se você quiser assinar os dois, é mais barato você assinar no Mercado Livre com vantagens, do que você assinar lá. De novo, o cara tá te pegando pelo entretenimento, entendeu? Pra gerar audiência. Então assim, cada vez mais tá claro pra mim, que a questão não é canal, a questão é como eu estou vivendo a vida dos meus consumidores, como eu tô influenciando, quem acorda essa pessoa? É a Alexa? Entendeu? Se quem acorda... Como eu estou vivendo a vida do meu cliente. Tá entendendo? E o patrimônio tá na base, né, Samuel? O patrimônio tá na base. E cada vez mais você vai perceber. Então assim, você tem aí uma série de canais de TV que estão com problema na concessão, o cara não tem dinheiro, tá vendendo os prédios, tal, não sei o quê. Já pensou se um desses grandes caras de e-commerce vai lá e compra um canal de TV? O dia a dia desse canal... TV aberta, esses aí que a gente sabe que são famosos, grandes, gigantes, que a gente viveu a vida inteira ouvindo esses caras, imagina que agora o dono dele é um desses caras do e-commerce. Essa é uma realidade possível? Cara, super. A Amazon comprou estúdios MGM. Você vai pra China, o principal canal de TV de entretenimento da China é de um grupo que tá ligado ao e-commerce. A Índia também. A Índia também. Então, assim, cada vez mais o que você vai perceber é que não tem que ter essa dissociação entre canal e a vida das pessoas. Entendeu? Quanto mais inserido o negócio estiver na vida das pessoas, mais essas pessoas, lembra de dizer. deixa de ser jornada do cliente, passa a ser uma jornada de vida e cada vez mais você vai perceber que a audiência é o grande desafio. Estar mais presente na vida das pessoas é o grande desafio. Como é que o pequeno vai fazer isso? Entendeu? Ah, cara, não tem dinheiro pra comprar uma estação de TV, não tem dinheiro pra fazer esse negócio, não tem dinheiro pra fazer... Tá bom, mas peraí, dentro de um determinado grupo, como você vai criar influência dentro desse grupo? E é a partir daí que eu acho que vão ser decididos que canais vão compor a estratégia ou minichannel de cada um dos negócios pequenos. Eu vou pedir pra produção aqui pra ver se a gente tem mais umas duas horas e meia de programa pra gente poder... Mas assim, tá fantástico esse papo aí e surpreendendo porque vocês estão trazendo coisas que estão quebrando, explodindo a cabeça. Vou pedir pro pessoal, assim, gostou, vai lá e taca o dedinho lá no compartilha, no gostei ali, não fique com medo, ele não morde, manda a vez, tem mais gente que quer ver. Mas pra gente já ir caminhando pras considerações finais, o que vocês esperam? Eu sei que, assim, hoje em dia, quando a gente fala de futuro, falar de dois anos é futurologia. Eu acho que médio prazo, curto prazo é amanhã, médio prazo é um mês e longo prazo, seis meses, um ano. Mas o que vocês esperam pra esse ano, assim, que tá se desenrolando? Nós temos eleições, nós temos um fim de pandemia e uma crise que tá acontecendo agora até militar, acontecendo com Rússia e Croácia. o que vocês esperam? Copa do Mundo. Copa do Mundo no final do ano, coisa que nunca aconteceu, logo depois das eleições, a gente já vai ter Copa do Mundo. E no momento que a gente, normalmente, é o momento que mais vende no e-commerce, que é o finalzinho do segundo semestre. Como é que vocês enxergam isso daí pra essa realidade desse ano? Vai lá, Chapa. Vai lá, Samuel. Posso? Vai lá, vai lá. Eu entrei o ano falando sobre cautela, acho que todo mundo tem que entender que esse ano é um ano de cautela, é um ano de muitos ajustes socioeconômicos. Ah, Samuel, mas e aquele monte de IPO que aconteceu? Vai ter de novo esse ano? Não, as coisas vão estar um pouco mais calmas, mais cautelosas. Vai ter aquele monte de aquisição, como vem acontecendo? Não, vai ser mais cauteloso. Então, se você, ah, mas eu tava preparando meu negócio aqui, tô no meio da tua diligence, provavelmente vão segurar. Natural que isso aconteça, é um momento de cautela mesmo. Mas assim, do meu ponto de vista, tem uma cesta básica de coisas que eu percebo que principalmente nos últimos 4, 5 anos aí, e aí eu aprofundei muito isso no meu mestrado ali, aproveitei a pandemia ali, dei uma emergida nisso, mas tem uma cesta básica ali com 4 itenzinhos, cara, que todo dia o empreendedor, empresário, dono, executivo, CEO tem que se perguntar porque isso tá fazendo a diferença quando a gente olha pros caras que estão indo bem apesar de ser um ano de cautela, tá? A primeira delas, inovação, tá? Então, se você acordar e hoje você não tem nada pra inovar, pra fazer mais do mesmo, cara, tem um problema sério no teu negócio de continuidade, de perdidade, tá? Então, inovação acho que é o princípio básico aí dessa cesta básica, desses 4 pilares que eu tô tentando defender aqui. O segundo é celeridade, né? Cara, minha empresa é muito lenta, não consigo, só aquela indústria se não tiver celeridade esses 2 anos que o Aldo defendeu aqui, isso aí é o que tem mais matado a indústria. O que mais distancia a indústria é exatamente a falta de celeridade, é ser um transatlântico, qualquer mexida demora uma barbaridade e aí se você não ganhar velocidade você vai ter problema. O terceiro é a centralidade do consumidor no teu negócio. Se você não acordar todo dia, vão tentar tirar esse cara do centro. Não, o cliente é chato. Não, o cara fez aquilo. Não, é a terceira vez que ele devolve. Não, mas... Se todo dia você não voltar esse cara pro centro, você vai ter um problema porque vão tentar te desviar disso. O produto é mais importante, a nossa marca é mais importante, a nossa tradição é mais importante. Não, o mais importante é o consumidor. Traz ele de volta todo dia. E a quarta, ecossistema. Então, assim, o que que tá em volta do meu negócio? O meu negócio não pode orbitar sozinho. Eu preciso entender que ou eu estou inserido num ecossistema, seja com os meus concorrentes, seja com os meus parceiros, seja com os meus parceiros, ou eu tô inserido no dia a dia desses caras e nós juntos estamos indo pra algum lugar, ou eu não tô indo pra lugar nenhum. Quando você vê esses grandes caras, eles constroem os seus próprios ecossistemas. Quando você vai pros Estados Unidos, você vai pra Europa, você percebe que os caras pequenos, eles se unem e montam ecossistemas que blindam essa centralidade do cliente deles de uma forma tão grande que o cara grande não consegue chegar lá. Então, essas quatro coisas, inovação, celeridade, centralidade do consumidor e ecossistema, são coisas que todo dia precisam ser perguntadas. Se a gente se questionar todo dia, todo dia a gente perceber que a gente tá trabalhando essas quatro coisas, cara, eu tenho praticamente certeza que você passa num ano de cautela crescendo. Você passa esse ano crescendo e apontando pra anos ainda melhores. Eu acho que a gente passou pela... Pode falar. Não, eu só queria dizer que eu vou divulgar meu Pix aqui que eu quero que vocês depositem dinheiro pra mim depois dessa aula e pelo menos vale alguma coisa, né? Pra chegar e fazer depois da aula que a gente recebeu aqui. Agora vão ter a segunda parte da aula com o Gustavo e daí eu já passo meu Pix pra vocês depositarem na conta. Não tem... Não tem... Não tem bala de prata, né? É tudo o que o Samuel falou. O Samuel passou uma parte de um processo de coisas que você precisa levantar, mas assim, a gente... O brasileiro... Esses dias eu tava respondendo uma entrevista se as empresas brasileiras e etc e tal estavam preparadas pra internacionalizar. Eu falei, cara, se o cara passa pelas dificuldades que a gente tem aqui, né? Essa complexidade tributária, esse tamanho continental, essa diferença de consumidor, a criatividade dos fraudadores, ele passa por qualquer coisa. E a gente acabou de passar por um evento que transformou a sociedade e a gente passou, entendeu? Estamos todos aqui, salvo as vítimas, mas estamos todos aqui. Então, assim, eu entendo também que é um ano de ter um entendimento, de olhar pra dentro do negócio, mas a gente tem que pensar que o digital deixou de ser tendência pra passar a ser pendência. Então, é uma agenda, tem mais profissionais qualificados, tem consumidores preparados pra comprar. A gente tá lançando agora o Guia de Comércio da Abraja dia 15 na Arena Magalu. Samuel, um dos autores, muito, muito bom a contribuição dele, não preciso nem falar, né? Mas a gente fez um, conseguiu fazer um negócio bacana, obviamente a gente não conseguiu colocar todo mundo que a gente queria, mas tem 41 profissionais que dedicaram seu tempo a construir um material. Então, são 41 autores, foi uma das premissas que a gente colocou quando a gente começou a projetar o Guia de colocar o máximo de cabeças pra pensar, porque eu continuo acreditando, cara, que não tem guru, não tem bala de prata, mas se você captar esses conteúdos, olhar pra dentro do seu negócio e se principalmente colocar o consumidor no centro, a primeira premissa é sentar na cadeira do consumidor. E sentar na cadeira do consumidor não é olhar o seu negócio pelo seu olhar, é olhar o seu negócio pelo olhar do consumidor. com a característica que ele tem, né? Isso serve hoje na sociedade, né? A gente tá passando por uma fase muito competitiva no mercado de tecnologia. Às vezes eu recebo aqui algum colaborador que fala, ó, recebi uma proposta, você acha que eu devo aceitar? Assim, lógico que eu quero falar que não, porque eu preciso dele aqui, mas eu não posso falar isso, cara, porque eu não sei onde o sapato dele aperta, entendeu? Eu falo, ó, eu posso te falar os planos que eu tenho pra você, aí você que tem que decidir, quem sou eu pra parar a sua carreira, pra parar a sua evolução, você que tem que tomar essa decisão da mesma forma que na compra quem toma a decisão é o consumidor. E quem não entender isso, cara, a gente pode ter, tem mil exemplos pra falar, mas tem e-commerce esses enormes, cara, e tem com equipes enormes que a hora que você olha e fala assim, a primeira coisa que você faz quando vai analisar é fazer a jornada de compra inteira, é ruim, e a hora que você senta lá o cara fala, não, eu vou mudar isso, eu vou investir mais na mídia tal, eu vou trocar o canal, eu vou fazer uma live, você já comprou no seu site? Assim, não, eu sempre pego aqui, eu já pego o produto aqui, não, mas você já comprou normal, assim, pra chegar no prazo que chegaria pra um cara normal, pra chegar na embalagem que chegaria pra um cara normal, pra não ter o desconto que o cara normal não tem, você fez um shopping pra pesquisar nos outros, então assim, se fizer o básico direitinho, cara, a gente passa por esse ano tranquilamente, porque o profissional de e-commerce brasileiro é um cara sensacional. Olha que massa isso daí, cara, a gente começou falando, o Samuel falou numa palavra e o Gustavo falou a mesma coisa, só que voltado pra um outro viés no final, o Samuel falou humanização da jornada do cliente e o Gustavo falou na humanização do negócio, seja nas relações entre empregado e chefe, seja nas relações de compra, se a gente começar a humanizar essa história toda, a tendência é que a gente tenha um resultado muito positivo, de tudo que a gente ouviu hoje, a gente tá falando disso, eu só consigo centralizar o meu cliente quando eu humanizo o processo, e quando eu começo, e humanizar não quer dizer não usar tecnologia, tá, gente? A gente tá falando aqui, humanizar é realmente pensar do outro lado, sabe? Eu posso botar só robô pra atender e eu posso ter um atendimento humanizado. Então assim, pessoal, eu quero agradecer demais esse papo, era pra ser um papo de 30 minutos, já tá em 40 e pouquinhos, mas se deixar aqui, eu acho que a gente vai, a gente pode fazer pedido aqui pra ter o parte 2 dessa conversa aqui. Baixe o guia de e-commerce da Brad, hein? Baixe o guia de e-commerce. E além do guia de e-commerce da Brad, que eu acho que é importante, e sempre quando lança esse guia, eu sempre passo pros meus clientes e diz assim, pessoal, mesmo que tu já tenha implementado um e-commerce, lê ele de novo, dá uma revisada, por quê? Porque é a atualização daquilo que tu tá vivendo, sabe? Como o Gustavo falou, são 41 cabeças, se tu fosse contratar 10 minutos de cada uma dessas pessoas que parou pra pensar e não foi 10 minutos, foram horas e dias pra fazer isso daí, quanto é que tu ia gastar, quanto é que tu ia tirar do teu bolso pra fazer isso? Aproveitando também, tem um e-bookzinho que o DigitalX tá oferecendo, que é 15 passos pra abrir seu e-commerce, isso daí é feito em parceria também com a Brad, tá? Então, o que a gente vai começar a trazer aqui no DigitalX Now na parte de e-commerce esse varejo são bate-papos como este, tá? Se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês pra que o pessoal possa seguir, como é que encontra vocês, são os minutos, os segundos finais, que senão vão nos cortar daqui. No meu caso, é só escrever Samuel Gonçalves, Gonçalves S no meio e S no final, você vai me achar em algum lugar por aí e não deixa de dar uma olhadinha todo dia lá no e-commercebrasil.com.br todo dia a gente tem muita, muita coisa bacana É salva naquela barrinha ali em cima, né, Samuel? Salva na barrinha ali em cima A minha tá salva Quando tá tomando café da manhã ali na frente do computador, em vez de ficar vendo TV, tu vai ali e entra nos portais que são bons de verdade, a gente começa a adquirir conhecimento. Eu falo pros meus alunos de e-commerce que eles têm quer uma dica 30 minutinhos por dia no e-commerce Brasil, no digital, que se nas páginas da Abrad, do que for, 30 minutinhos, só 30. Tu vai ver que em 6 meses tu é uma pessoa que tem um conteúdo pra vender conteúdo, né? E não acredita em guru, como o Chapo Chapo falou, não tem mais bala de prato. É, não tem isso aí, cara. Se a gente soubesse, a gente abria e-commerce em uma porrada deles, entendeu? Vendia muito em todos. Não ia ficar contando como se faz, né? Não, assim, porque não tem, cada negócio é de um jeito, cara. É, é isso aí. Bom, de novo, pessoal, muito obrigado. Foi um papo fantástico, fazia tempo. Agora, torcendo pros eventos presenciais voltarem. Vão voltando. Pra que a gente possa se encontrar, né, cara? Apertar a mão de novo e tocar bala nessas coisas aí. Pessoal, mais uma vez, agradeço demais pelo papo, foi fantástico. vou passar meu Pix, não, tá brincando. Mas, hoje valia, tá? Hoje valia um pagamentinho bom. Tem curso aí que o pessoal tá vendendo que não dá o que esses minutinhos de papo aí entregaram, tá, cara? E agora, fica com o pessoal do DigitalX aí pras considerações finais, pros pros patrocinadores, pros parceiros, o que for, e daqui a pouquinho, daqui a uns dias, nos vemos de novo no DigitalXNAL falando sobre varejo e retail e e-commerce, desculpa. Já tô até meio perdido aqui porque a conversa foi boa. Um abração. Valeu, pessoal. Bom encontro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.